Fala galera, mas tá contigo aqui falando de tudo, dessa vez o vídeo é vocês, muito divertido de um Addams aqui pro canal, então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando, se inscreve no canal, ativa o sino que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque temos vídeo todos os dias, meu parceiro, às 20h30, às 15h e às 18h aqui no canal, certo meu queridão, minha queridona, e bem gente, hoje estamos aqui para trazer um Addams de tartaruga, tartaruga ninja, meu parceiro, tartarugas ninjas, cara, que parada top, de verdade, tartarugas ninjas fizeram muita parte da minha infância, e o batatinho aqui, ó parceirão, já como, pulandinho, louco na cabeça, porque tá ansioso pra ver esse Addams, que deve ser incrível, meu parceiro, olha aqui no baú, tá cheio de coisa aqui, dá pra gente virar e pra invocar todos esses aqui, os vilões, tudo, inclusive, o destruidor, meu parceiro, e temos todas as armas de todos eles aqui, e pra fazer isso, estamos aqui com o meu amigo do peito, cadê ele, na verdade, ó, ó o planta aqui, ó, eu sou ninja, ninja, ataque ninja, caraca, agora, agora que eu percebi, meu joão, olha aqui, a gente corre com a mão pra trás, olha aqui, eu acho que parece um bobo, meu fiador, né, ó, tipo, tato, 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 tô correndo, olha só, hoje viemos aqui para trazer esse Addams muito bacana de tartaruga ninja, tá ligado, eu queria saber primeiramente se você conhece tartaruga ninja, e se você gosta de assistir já, na Na verdade, na verdade, assim, uma vez eu tava escutando o sábio Batatinho falar, entendeu? Aí ele tava falando que um dia ele tava andando, assim, pela casa, e no canto tinha um negocinho chorando, assim, meio, meio, tipo assim, meio juntinho, assim, chorando. Aí ele chegou assim, deu até um tapinha na cabeça e falou, calma, meu jovem, um dia você vai ser uma grande pessoa. E esse cara era o Mestre Splinter. Rapaz do céu, o Batatinho fez esse negócio aí, o Batatinho? Ó, o Batatinho que motivou o Mestre Splinter, pô, o Mestre Splinter tava tristão. Aí chegou o Batatinho, deu um tapinha na costa e falou, calma, rapaz, desiste não, desiste não. Toma o Batatinho aqui, o Batatinho, rapaz, é o motivador que motiva todo mundo. É, você falou, no fim da escuridão tem Batatinho. Exatamente. Tá, mas, meu joão, olha só, temos aqui todas as coisas dos tartarugas ninjas, tá ligado? Temos aqui até as armas dele, temos o tchaco, tem a espada, temos o taco de baseball. Eu achava que o taco de baseball era a bengala do Mestre Splinter aqui, não o taco de baseball. Engraçado. Essa aqui é a arma daquele cara, essa aqui é a arma daquele cara diferenciado lá, não é? O meu joão separou, ele errou, ah, tá, agora tá certo, agora tá certo aqui. Cara diferenciado? Qual cara diferenciado? É, ele que é o humano que usa máscara lá? O cara, qual? Não, essas armas aqui, não sei, é mesmo? Eu achava que era do Mestre Splinter, eu achei que era uma bengala, agora que eu vi o nome, agora que pode ser mesmo, verdade mesmo. Tá, vai, vamos fazer o seguinte, olha, é legal desse Adams aqui que ele tem um sistema de pontos aqui, o meu joão, de nível, olha ali. Você tá vendo do lado direito, tem um negócio de nível, certo? Pra você também. Ô, porque você tá nível 2, você tá roubando. Então, pega esse negócio aqui, ó, esse aqui você compra nível, tá ligado? Aí você fica, acho que você fica mais rápido, essas coisas do tipo, talvez, tá ligado? Quando você vai aumentando o nível. Aqui, ó, 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 se eu aumentar 10, ele fica com alguma coisa ali, ó, ele fica de um jeito. Pega mais um aí pra você. Olha esse aqui. Não, mas eu tenho, ah, pega mais um. Não, eu dei pra você aí, ó, eu dei pra você aí o negócio aí, parceiro. Ó, 20 aumenta mais um pouco. Ah, é isso mesmo, eu tô um pouco mais rápido agora, ó, parece que eu tô um pouco mais rápido, eu acho, sei lá. Ah, não sei. Mas aí, eu tô de volta 2 agora. É, não sei. Eu, eu de você, Letron, daria, daria algum tipo de poder assim pra mim, sabe, tá ligado? Ah, claro, faz muito sentido, com certeza. Tá, meujão, primeiramente, cara, quero saber uma coisa de você. Se você gosta tanto do Tetrônico Ninja assim, qual que é o teu favorito deles aqui? Qual que é o teu? Hum, é o Leonardo, o Leonardo, meu pessoal, é o mais brabo. Leonardo, o Leonardo é brabo aqui. Cara, o que eu mais gostava era o Rafael, mas eu gostava também bastante do Michelangelo aqui, e o Michelangelo também era muito top. É, porque o Michelangelo era meio doidão da cabeça, não, porque eu vi no filme lá, no começo, ele naquela van dele, muito doidão lá. Muito top, muito top aqui o Michelangelo, eu gostava bastante dele também. Cara, agora, vamos colocar então aqui todos eles pra gente dar uma olhada. Primeiramente, começar pelo mestre dele, o mestre Splinter aqui. Olha aqui, olha, rapaz, já viu o batatinho já e ficou como? Ele tá tipo, caraca, o meu mestre ali. Ô, louco, bem, o mestre Splinter aqui tá uns 30 anos mais novo, né? Opa, esse aqui, rapaz, esse aqui tá novinho, esse aqui, esse aqui tá novinho em folha. Ninja Mestre, olha, tem o rabinho dele ali e tudo mais. E dá pra gente comprar o mestre Splinter aqui, ó. Se a gente pegar, colocar aqui, a gente pode comprar o mestre Splinter e fazer o que, ó, parceiro? Meujão, dá uma olhada pra mim, parceiro. 3, 2, 1 e... MESTRE SPRINTER NA ARREA, parceiro. Virou o mestre Splinter? Toma, parceirão, toma! Olha aí, eu, tchau, o que é isso? O nitrão virou uma ratazona feiosa. Que ratazona? Ai, meu Deus do céu. Ticatão, ratazona feiosa é você, ó, teu bobo? Me esconde, me esconde. Sabe o engraçado, meujão? Tô, tô seguro. Eu fico do tamanho do mestre Splinter e a minha mão, ela fica mais gordona também. Engraçado, grandona, assim. Toma na cara pro seu ht-bolo. Entendeu? Ah, mas você nunca vai me pegar aqui, ó, você? Você não consegue entrar aqui? Fecha a porta. Tem um ponto, eu realmente não consigo chegar até aí. Mas olha, isso aqui eu cheguei numa bengala, porque parece um pouco, na verdade, né? Mas é... Ah, não, peraí, peraí. Taco de beisebol. Isso aqui não é um taco de beisebol. A pessoa que fez voados aqui acho que errou essa parada aqui. Não é um taco de beisebol, isso aqui não é um aquele de... Ai, como é que é o nome disso aqui, meujão? Aquela que tem uma bolinha, golfe, de golfe, de golfe. Que é de golfe, eu acho. É, não, mas você... Cadê, 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 cadê? Coloca a bolinha aí no chão, entrão. Calma aí, calma aí, ó. Olha ele, entrão. Vamos jogar golfe assim, ó. Calma aí, sai de perto. Com batata? Lá vai uma. Lá vai uma. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, calma aí. Vou mandar uma lá, hein. Toma. Olha, toma. Caraca. Olha, você viu. Foi longeão, você viu? Foi longeão. Dá pra lançar o negócio no chão, velho. Que louco. Não, não, deixa eu lançar, deixa eu lançar. O que você fez? Não foi? Ah, caraca, que louco. Ô, meujão, você vai que chatear o baú. Cuidado, meujão, cuidado. Ai, ai, ai. Olha o mestre. Não, você não fez isso, cara. Você não fez isso. Agora ele tá muito bolado contigo, meujão. O batatinho tá muito louco na cabeça. Tá meio bravo assim, porque você fez isso. Perdão, batatinho. Perdão, perdão. Vou fazer um carinho nele aqui, ó. Vou, 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 vou. Ah, carinho, 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 carinho. Pronto. Agora vamos colocar aqui, então, as tartarugasinhas. Depois a gente invoca os vilões. E aí a gente vira a nossa droganeja favorita pra batalhar contra esses vilões aqui. Certo, batatinho, meujão? Vamos começar aqui, então, pelo Rafael. Vamos passar pelo Rafael. Vai. Três, dois, um e Rafael na área. Tá. Ó, Rafael com a sua... Nossa, esse aí combina comigo, meu parceiro. Olha a bandana vermelha dele. Ah, amigão, aqui, ó. Eu tenho até a negócio... Ó, meu Deus do céu. Ó, meu Deus do céu. Esse aqui também é de vilão também, estranho aqui. Não é do Rafael, não, esse negócio, não. É? Não sei agora. Esse aí parece aqueles pentes de cabelo, sabe? Não, mas é aquelas armas ninja, meujão, esse negócio aqui. Mas eu não sei se é do Rafael ou não, esse aqui, mas... Ah, entendeu, entendeu. Bem, dá pra gente comprar o nosso Rafael também. É só de pegar aqui, comprar ele aqui agora, na hora. E a gente pode virar o Rafael. Mas eu vou virar depois, porque depois eu quero virar as tartarugas ninja. Pode dar uma olhada. Tá? Temos aqui o Donatello. Donatello na área, parceiro. Tem um tacão, tipo, um tacão, assim, um bastão, na verdade. É o Donasbrello ninja, meu parceiro. Vem cá, vem cá. Exatamente, parceiro. Exatamente, aqui, ó. Olha como ele é da hora aqui, parceiro. Ele é muito zico. Cara, os olhos dele, tipo assim, esses olhos, tipo, quando... É quando ele escorre, fica brancão os olhos, né? Você percebeu? Olha aqui. Ah, não sei. Olha isso. Verdade, olha aí. Tá meio brabo. Não, é quando ele fica possesso, fica fortão, eu acho. Sei lá, uma parada do tipo, não sei. Tá, tem o Leonardo aqui também. Ó, parceiro, você tá olhando com esse olho branco aí pra mim, vai tomar um tapão, hein? Vai tomar um tapão, hein? Ó, tem o favorito já, meu irmão. Leonardo aqui, parceiro. Leonardo aqui, ó. Ah, o mais velho, o mais inteligente, né? O mais sábio. Ai, ai, ai. O olhão dele já combou lá da vida, parceiro. E agora, o que eu mais gosto, o Michelangelo. Mas antes, pera, pera. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Deixa eu ver o bastão dele aqui, ó. Ah, o bastão tá certo aqui, ó. O bastão realmente é do nosso Dona Pela aqui, rapaz. Temos também o da espada aqui, que... Cara, eu não entendi agora essa parada da espada aqui, parceiro. Será que esses aqui são os negócios do vilão aqui? Ah, o muchaco. Não, não, não. O nunchaco é do coisa. O nunchaco, ele é do Michelangelo. Caraca, ó, que coisa top. Ô, meu Deus, você já viu um cara, tá ligado, lá no Facebook? Ele fazendo muchaco. Nossa, muchaco. Caraca, eu queria muito ter um muchaco na vida, ele era pra fazer... Ele gira, gira... Eu também vi uma vez, eu também vi uma vez, ó, o cara manjava bem. Depois eu te mostro. Cara, depois eu mostro pra você também, lá. Cara, é muito louco. Quem sabe o lato com o nunchaco lá, ele balança o... O negócio é top mesmo. Eu queria usar assim, pra defesa, defesa, pessoal. É pra bater no miojo, meu irmão. Eu vou falar a verdade pra você mesmo. Eu não vou mentir, não. Ah, não pode. Não pode. Não pode. Eu tô brincando, meu Deus. Tá, temos aqui o nosso Michelangelo. Ó, o Michelangelo, realmente, o Michelangelo é a arma dele mesmo aqui, ó, parceiro. Olha ele lá, olha ele lá. Cara, o Michelangelo... Ah, ele é o... O Michelangelo é o único sorrisinho aqui, eu acho. Deixa eu ver uma coisa aqui, o resto da sorriso também. Ah, não. O resto aqui é tudo cara séria aqui, cara de bravo. O Michelangelo é o único que tem um sorrisinho bonitinho ali, ó. Deixa eu ver. Ah, não. Ah, é o único mais bobo. Ah, não. O Rafael, ele tem um sorriso meio... Aqui, ó, aqui, ó. Olha só, ele tem um... Não, Rafael, não. Eu falei errado. O Leonardo. Ele tem... Não, ele tem aquele jogadinha de canto de boca. Tá ligado? Aquela sensualidade. Olha lá, jogadinha de canto de boca. É verdade. Cadê? Cadê o... O Leonardo. É o Leonardo? Pera aí, eu sempre... Rafael, Rafael. Meu Deus do céu, confundi. Tá, o Rafael também tem a carinha de boquinha de lado aqui. Só o Michelangelo, que é o único que tem o sorrisinho... O sorrisinho bobo dele. Que é muito legal. Não é nada chato não, parceirão. Tá, deixa eu comprar aqui do Michelangelo também a transformação dele. Pera aí, vamos pegar aqui. Transformação do Michelangelo, meu parceiro. Estamos aqui. Meu João, já que o seu favorito, no caso, é o próprio... Toma aqui pra você, parceirão. Toma aqui então. Ah, já passa, já passa, já passa. Você vai tomar aqui, ó. Tomemos aqui o negócio. Você não fez isso. Não fui eu, não fui eu, eu juro. De novo. De novo você bateu no cara, velho. Meu Deus do céu, eu não falo nada pra você, meu João. Olha, agora vou pegar aqui os vilões. E no caso, pra ajudar os vilões, vamos precisar de transformações aqui. Pra ficar poderosos, tá ligado? Por isso, ele é me transformando o Rafael em 3, 2, 1... Rrrrrrrr... Toma. Agora, meu João, toma o Leonardo pra você, parceirão. Ah, tá. Eu achei... Achei que você não ia deixar eu fazer isso. Leonardo, meu parceiro. Toma. Eu acho que eu tô... Olha aí, ficou até com um tupetinho na sua cabeça, meu João. Olha que coisa, tá? Ah, meu parceiro, eu nasci pra ser o Leonardo, né? Não tem muito sentido isso aí, não. Mas tudo bem, vamos concordar. Tá, vamos pegar aqui então os vilões deles aqui. Pegue a sua arma, meu João, na mão, suas espatas. E vamos acabar com o Bebop aqui agora. Que é essa que eu não lembro não, esse vilão aqui de verdade. Você não lembra? Caraca, eu não tenho nenhum hit, meu João. Será que não? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, o Aprio agora. Olha, ele tem... Ele tem o Shuriken. Ele tem o Shuriken. Que louco. Ele tem o Shuriken. Ele tem o Shuriken. Ele tem o Shuriken. Ele tem o Shuriken. Dá pra ver o Shuriken. Deixa eu ver. Deixa eu testar. Ah, nem nada. Tem o Shuriken agora. Vai, Ninja. Oh, tá louco? Você tomou esse Sprint. O nosso mestre, parceiro. Tá maluco? Aí, ó, aí, ó. Não tem nada. Aí, ó. Ó como ele tá. Ó como ele vem. Ó como ele vem. Ó como ele vem. Ó como ele vem. Ó o Donatello. Ó. Cê matou o Matatruga Ninja. Isso mesmo que eu tô entendendo? Cê... Não, na verdade. Ele que veio pra cima. Ah, tá bom. Olha aqui o Shuriken aqui, ó, Nitro. O Shuriken aqui pra você aqui, ó. Muito louco. Deixa eu te dar uma olhada aqui, parceiro. Ó, tem essa Shuriken aqui, ó. Eu só me enchei, entendeu? O mestre ninjador do universo, parceirão. E, cara, temos aqui agora o Rocksteady. Nossa, ó. Que louco isso aqui. Stop. Tem o narigão aqui. Ó que graça do narigão. Caraca, mas eles são muito fracos, velho. Que isso? Ou a gente que é muito forte. O cara colocou meio coração de vida nos bichos. Ah, eu também não entendi. O Garra de Tigre aqui agora. Ou será que é porque a gente tá de... Ah, pera uma coisa também. Agora que eu pensei... Eu ia testar o negócio aqui, mas você foi lá e matou. Pera aí, pera aí, mojão. Ah, aqui, ó. É desse cara aqui mesmo. Realmente, mojão. Tá certo. Aqui, ó. Esse aí é o parceiro. É o Jones. Ó, eu vou bater sem arma na mão. Porque a nossa arma dá muito dano. Dá 10 de dano. É isso mesmo, cara. A nossa arma aqui é tão muito forte. E como a gente tem um pouco de força. Normalmente, tipo, isso é Tataruga Ninja. A nossa arma mata o bicho no hit, velho. Olha isso. Até em mim aqui a nossa arma dá muito dano. Porque dá 10 de dano. Ela é mais forte que uma espada de diamante. Então, quando a gente pega e coloca a força do nosso Tataruga Ninja, ela fica imortal o negócio, tá ligado, mojão? Ah, mas eu acho que meio que devia ser proporcional aos vilão, né? Eles deviam ser um pouco mais fortes. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade mesmo. Realmente faz sentido aqui, parceirão. Tá, agora vamos colocar aqui o nosso poderoso Destrutor. É que também não tem nem como, né, meu parceiro? É mionjão de Leonardo. Mionjão? O quê? Tá, poxa. O Mestre Splint... Olha, o Mestre Splint detonou o cara, velho. O Mestre Splint me deu um couro no bicho ali agora. Caraca, realmente o Mestre Splint, Batatinho, te treinou muito bem, meu parceiro. Parceiro, parceiro. O Batatinho deu treinado no Mestre, esse cara, ele dá pra ficar mestre na arte, tá ligado? Deixa eu pegar aqui mais do Destrutor. Queria só pegar uma coisa. Tem como pegar o Morph do Destrutor, na real. Calma aí, deixa eu pegar aqui, ó. Pronto, peguei o Morph do Destrutor aqui. Podemos ser o próprio Destrutor aqui agora, parceiro. Deixa eu ver agora se o Destrutor é forte, tipo, no soco mesmo aqui. Ah, tá, ele é mais resistente que os outros, dá pra ver aqui. Mas eu vou aumentar meu nível pro máximo aqui. Vamos ver o que acontece se eu aumentar meu nível pro máximo poder aqui. Máximo de poder! Máximo de poder, querido. Meu ajão, calma aqui. Pode pegar aqui, ó. Usa pra aumentar seu poder também, pra você ficar forte aí, parceirão. Calma aí. Vai, deixa eu testar aqui, ó, agora o soco. Não sei se nosso... Acho nosso soco deve estar mais forte, ó. Sei lá. Mas, cara, a gente deve ficar muito poderoso, velho, no negócio aqui. Deixa eu ver. Acho que meu pulo... Meu pulo tá maior agora, não tá? Eu acho. Não sei, caraca, velho. Será que isso aconteceu mesmo? Aqui, ó. Não sei. Tartaruga ninja. Cora, cing, data, cing, basta. Aqui, parceirão. Que louco. Vou fazer o seguinte aqui, meu ajão. Vem pra baixo aqui, parceirão, que eu vou colocar 40 destruidor aqui agora, meu parceirão. Vamos lá. Destruidor, 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 destruidor. Meu Deus do céu, calma aí, Eritron. Aqui, parceirão. Meu filho, eu vou te salvar. Eu vou te salvar, Eritron. Começa a tacar, beleza? Vamos lá, mostrar os poderes do Tartaruga ninja. Vai, 3, 2, 1 e... Começa! Cuidado com o Batativo, cuidado com o Batativo, pelo amor de Deus, hein? O Batativo tá aqui no meio. Pou, pou, pou. Vem cá, vem cá, meu parceiro. Relaxa. O Batativo é pro seu. Mesmo se eu der uma espadada nele, o dano volta pra mim, meu parceiro. Ele é muito forte. Ele reflete o seu ataque. Toma aqui, toma aqui, seus pilantras. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Cara, nossa. Eu acho que dá pra ir no soco, dá pra ir no soco não, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Toma aqui, minha espada, parceiro. Cara, olha a nossa velocidade de Tartaruga ninja. Que rápido que a gente é, que poderoso que a gente é, tá ligado? Aí a gente acaba... Acabou, já. O João! Meu Deus do céu, meu João bateu no balão. Cadê? Coloca mais, joga mais. Acabou, joga mais. Acabou os negócios, meu João. Tá doido a cabeça? Vamos remessar tudo aqui, nitrão. Vem cá, eu quero mais. Mas agora eu quero uma coisa. Meu João, tem como a gente virar o próprio. Vou virar o próprio aqui agora. Quer ver o próprio do estudor? 1, 2, 3 e... Destruidor na área. Vem cá, meu parceiro. Agora vai ser o duelo de gigantes aqui. Vamos lá. Toma. Toma. Vamos lá, batalha aqui. Toma, supremo aqui, meu parceiro. Toma. Filho da mãe. Rafael, é Leonardo. Não perde pra ninguém, não. Isso aqui é Leonardo. Ah, mas é claro, né, parceiro. É claro que o senhor é poderoso. Porque a gente tá fazendo ninja, né, amigão? Ó, vindo da tela aqui agora. Acho que eles têm os mesmos poderes, eu acho, né, gente? O Michelangelo. Ó como ele é louco, Michelangelo aqui, parceiro. Vou virar o Rafael de volta aqui, parceirão. Meu jão, vamos fazer a batalha agora de Rafael versus Leonardo, parceirão. Bora. Calma aí, calma aí que eu tomei 100 vidas, Nitrão. Ah, parceiro. Você não é... Ah, eu sou o Leonardo, eu sou o Leonardo. Matou aqui, Nitrão. Matou aqui pra ele tentar a minha vida aí. Com todo prazer. Toma. Bodeiro, parceiro. Comeu os batatinhos aqui pra ele ficar esperto aqui. Né, senhor batatinho, senhor batatinho. Caraca, começou a chuva agora pra deixar dramático, parado, meu jão. Moleque do céu, a luta na chuva. Tatum. Viu, meu senhor? Usei o teleporte aqui. Meu jão. Usei o teleporte dos ninjas. Eu jurava que você era aquele atratura ninja ali, ó. Eu tava esperando você aqui. Eu falei, vem, meu jão. Meu jão tá esperando o que ali, parceirão? Quem que é esse farsante aí? Quem que é esse farsante aí? Vem cá. Derrotei. Boa, meu jão. Detonado. Pega a arma aí do Leonardo agora. E vamos então, Rafael versus Leonardo em 3, 2, 1 e... Let's go, meu jão. Bora. Sai. Você mexeu. Tem ninjas. Toma aqui, você está achando que você é o poderoso? É o poder do irmão mais velho. Meu Deus do céu. Ele acabou comigo, velho. Ele acabou comigo, que sem vergonha. Meu parceiro do céu. Meu parceiro é o poder do irmão mais velho, Letrao. Me desculpe, mas você vai ter que... Você vai ter que ficar mais velho que eu um dia pra entender o que é isso. Parabéns, parabéns, parabéns. Na verdade, nunca. Na verdade, tem como, né? Eu não tenho como ficar mais velho que você. Bom, meu jão. Na verdade, aqui é o parabéns, parceiro protegado aqui. A batalha aqui, amigão. Mas você ganhou a batalha, mas não ganhou a guerra. Porque... Toma! Pronto, parceiro. Ah, é? Então é assim? É assim, por que não vai ter mais morte aqui? Eu nunca mais vou morrer. Eu nunca mais vou morrer. Mas, pessoal, olha só. Se você gostou do vídeo, deixa seu beijo, like. Compartilhe, se inscreve no canal e tchau, gente. Fui. Meu Deus.